Sim, eu o sei. Mas também não consigo contribuir Fatias, tudo depressa Para sair, pego o meu telemóvel Começo a ligar toda esta casa Eu me podo acompanhar A sepanha da boa Não vou desanudar Esta vida é só mulher Nada me pode parar Um lugar para uma porta do ar Tento, penso no gol Começo a lembrar Sim, eu sei Que não posso mais regir De ti Sim, eu sei Que não posso mais fugir Marriam! 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 Babymiche gar norms Marriam! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu não posso mais fugir E aí, quem quer ouvir? Sim, eu sei Que eu não posso mais fugir Sim, eu sei Se eu sei que eu não posso mais fugir Sim, eu sei Que eu não posso mais fugir